Olá, boa noite para você que está na Brasil Central. A gente passou aqui o dia em Brasília, acompanhando as diversas reuniões do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que tem tratado sobre a reforma tributária. Ele vai fazer um resumo aqui para a gente de tudo que foi conversado hoje. Boa noite, governador. Obrigado por participar mais uma vez ao vivo da nossa programação. Um dia cheio, muitas reuniões. O que o senhor pode destacar? Bom, primeiro, vocês sabem a pré-discussão de uma emenda constitucional. Ela é longa mesmo e, infelizmente, até o momento, para todos os telespectadores aí que estão nos acompanhando, nos assistindo, até agora, nós não temos o texto que vai ser votado amanhã. Quer dizer, é algo inédito. Olha que eu tenho uma vida aqui no Congresso Nacional. Nunca vi nada parecido na minha vida. Nunca vi nada. Isso é um geradeiro rolo compressor. Total descumprimento das regras regimentais, onde uma emenda à Constituição que tem um rito totalmente diferenciado dentro do regimento da Câmara dos Deputados. De repente, essa matéria chega. Até agora não chegou. Está certo? Você vai chegar amanhã para ser lida. Aí sim que você vai saber. Mas nós podemos antecipar as pessoas que estão nos assistindo. Primeiro, tivemos a oportunidade de conversar com vários parlamentares, líderes, presidentes de partidos aqui na Câmara dos Deputados. E dizer a eles da nossa preocupação como governador e, sem dúvida alguma, os prefeitos também. É que até hoje não se sabe qual é o valor do tributo, ou seja, do imposto que você, cidadão, vai pagar. Mas eu posso garantir aqui. Veja bem, estou falando antes do texto sair e antes da matéria ser aprovada. Se esse texto for aprovado, você vai pagar de imposto em torno de mais ou menos 35%. Ou seja, se amanhã vai ali comprar um telefone, telefone custa lá R$ 2.000. Não, mas agora tem R$ 2.000 mais 35% de imposto. Você amanhã vai matricular seu filho na escola. Aí você tem o valor da parcela, da mensalidade, aí para a escola é a metade. Aí você vai ter mais 17,5% na mensalidade do seu filho. Aí o seu plano de saúde, ele vai ter um aumento também de 17,5% do valor. Então, o que é importante que seja dito agora, é que se você também for comprar a cesta básica no supermercado, todo esse produto terá um aumento também de 17,5%. Seu salário não vai aumentar isso. Então, o que é que vai acontecer? As pessoas vão saber, eu estou trabalhando, eu não tenho nenhuma transferência de renda, tenho minha carteira assinada. Do jeito que está aí, eu não dou conta. Aí eu tenho que voltar, então, a não ser empregado, eu tenho que voltar para o cadastro único, porque aí eu vou receber auxílio Brasil, vou receber auxílio pelo meu filho, eu vou receber o botijão de gás, eu vou receber o corte da conta de luz, de água, ainda vou receber também aí o cashback, que é o dinheiro que se propõe a devolver para quem está no cadastro único, aquilo que vai pagar de imposto para comprar a cesta básica. E a pessoa que ganha um salário e meio, dois, três salários, ele vai ter que pagar uma cesta básica, custando mais 17,5%. Aí podem me perguntar, mas governador, mas quanto é que Goiás cobra? Goiás cobra 7%. 7% é o que você paga hoje. Você vai pagar 17%. Quer dizer, o colégio também vai pagar 17,5%. Quanto é que ele paga? 6,7%. Então, gente, eu estou dizendo a vocês, porque esse projeto aqui que está sendo votado, é lógico que isso não tem um efeito imediato. Como o projeto vai ser gradualmente instalado, as pessoas então perguntam, mas você já acabou o seu governo na hora que esse projeto estiver instalado. Eu digo, minha gente, a minha responsabilidade é cuidar do Estado e também dos anos futuros, independente do meu mandato. O que eu estou alertando a todos vocês, e aí sim, a todos os trabalhadores, a todos os servidores, a todas as indústrias instaladas em Goiás, que se movimentem, que realmente busquem cada vez mais vocalizar a preocupação do que estão fazendo com o Estado de Goiás e com vários Estados da Federação, porque isso é retirar de nós a nossa capacidade de crescer. Goiás hoje cresce 6,6%, gente. Então, o Brasil cresce 2,9%. Eles querem amarrar, impedir, inviabilizar esse crescimento para beneficiar quem? Aí é que é importante, vocês sabem. Quem que eles querem beneficiar? Então, copiem aí, guardem, para no futuro vocês poderem me cobrar. As grandes indústrias que não são competitivas, está certo? Elas vão ser as grandes beneficiadas. E os outros? São chamados de exportadores. Exportador é chamado de trading, aquele que compra, sem nunca ter plantado um grão de soja, de milho, de arroz lá em Goiás. Eles compram tudo, chegam lá no porto, vendem, e aí, você sabe quem é que recebe todos os impostos que foram gerados para que amanhã a gente pudesse produzir soja, milho, arroz, feijão? O exportador. Então, quem que ganha? Grandes indústrias e exportadores. Quem perde? Todos nós que trabalhamos, que produzimos, que temos salário, que estamos na vida de pequena, de média empresa, setor rural, setor, está certo, de prestação de serviço, todo mundo vai ter um prejuízo significativo. Esta PEC, ela não podia jamais ser aqui, sequer colocada na pauta, nos termos que ela está. Ah, então, o senhor é contra a reforma tributária? Parem com esse discurso bobo. Ninguém é contra a reforma tributária. Nós somos contra o conteúdo da reforma tributária, que é penalizador a quem trabalha, os estados que estão desenvolvendo e favorece quem não faz nada. Ninguém, você não viu ninguém mexer em banco, viu? Não existe isso no texto. Olha lá o texto, se você achar uma palavra lá, sistema financeiro, não existe. Certo? Então, é algo que penaliza quem trabalha, beneficia aqueles que ficam lá na mordomia, fazendo exportação, aqueles que têm grandes indústrias, que não são competitivas hoje no mundo, mas querem mordomia, e exatamente todo esse lado, está certo? Em contrapartida, penalizando todos os setores que trabalham. O governador fez aqui uma explicação bastante didática do que a gente já tem de público sobre esse texto. Como ele frisou aqui, o texto acabou de ser colocado, o governador, no site da Câmara dos Deputados, mas ele acabou de ser colocado, deve fazer cinco minutos, eu acabei de dar uma olhada. É um texto extenso, e a gente sabe que os parlamentares, para eles votarem, eles têm que estudar cada parte desse texto. O governador falou da questão do cashback, isso que ficaria ainda por uma lei complementar, que vai ser votada mais para frente, são várias arestas ainda, que não foram fechadas aí, nesse texto. E ele falou de maneira macro, sobre como ele avalia que a reforma tributária pode afetar na vida dos cidadãos. Mas, em Goiás, governador, tem ainda uma perda de arrecadação aí, com as mudanças que estão propostas. O próprio vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, admitiu que Goiás seria um dos estados prejudicados com este texto da reforma. E, por isso, o governador está aqui falando com os parlamentares. Como é que tem sido a recepção dos parlamentares sobre essa preocupação do senhor, em especial porque o estado de Goiás vai perder em arrecadação? É, na verdade, o que nós precisamos é, sabemos muito bem, que não é apenas o apoio dos deputados federais de Goiás que vai resolver este assunto. Então, certo? Mas nós vamos precisar de que o governo, ou seja, esta matéria, não tenha 308 votos em 513. Ela pode ter até 307 votos. Ainda não é aprovada. Mas se ela tiver 308 votos, aí sim, ela é aprovada. Irá para uma segunda votação, depois irá para o Senado Federal. Ainda tem uma tramitação, mas isso realmente é preocupante. Com a informação que eu recebo, eu estava aqui em uma reunião também com mais deputados neste momento. Sou informado, então, que entrou. Agora foi publicado. E vamos estudar para ver que está lá. Mas eu garanto a você aquilo que eu disse aqui, que no texto eles não colocaram que a alíquota do imposto será de, no máximo, 25%. Eu garanto a você que isso lá, eles não comentam isso. porque aí depois é que vem o golpe sobre a população, nos ombros da população, que vai ser a hora que vier a lei complementar para dizer a taxação desses impostos que devem chegar em torno de 35%. Então, o texto está aqui na Câmara dos Deputados, onde o governador já fez várias reuniões desde ontem. E como ele já explicou, é uma proposta de meia da Constituição, precisa de, no mínimo, 308 votos dos 513 deputados em dois turnos de votação. E se aprovado aqui, ainda precisa passar pelo Senado Federal, por comissões, até chegar no plenário. No Senado Federal, a oposição ao governo já soltou uma nota hoje também, colocando ressalvas em relação ao texto que foi apresentado aqui. Governador, o senhor fica em Brasília ainda para acompanhar? Estou fazendo outra entrevista agora aqui em cadeia nacional também. E vamos continuar aqui. Um abraço. Muito obrigada, governador. Gente, então é isso. A gente acompanhou aqui a agenda do governador Ronaldo Caiado. Ele que está desde ontem aqui em Brasília, já conversou com diversas lideranças de diversos partidos, inclusive hoje com a União Brasil, com diversos deputados federais. Ele que tem colocado as preocupações em relação ao Estado de Goiás por perdas do que pode acontecer se esse texto for aprovado aqui. O presidente aqui da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pretende colocar em votação já amanhã, mas ele disse que só vai colocar em votação se tiver a certeza do quórum. Como a gente disse, 308 votos é o mínimo para que esse texto seja aprovado. A gente vai continuar acompanhando aqui o governador de Goiás e qualquer informação nova a gente traz na nossa programação. Fica com a gente. Acompanhe também nas redes sociais. Acompanhe também nas redes sociais. Obrigado.